Para quem não sabe, a Delegacia Municipal da Cidade Sorriso conta agora com um núcleo de proteção ambiental. É isso mesmo. Inclusive, nós somos sabedores que aqui nessa região existem muitos crimes relacionados a essa pasta. Por isso a importância de se vir um delegado para estar à frente dessas investigações. E olha só, o doutor João já se deparou com uma grave denúncia que foi ofertada por empresas vizinhas a essa que foi visitada. Inclusive, esse vídeo mostra como encontra-se a situação desta empresa. Ali tem uma lagoa onde eles colocam vários dejetos para que esses dejetos sejam transformados em defensivos agrícolas. Mas o detalhe é que isso estava trazendo transtorno mediante a essa denúncia. Tanto que a própria Delegacia Especializada, como o NIF, e também a Vigilância Sanitária, estiveram no local e constataram a veracidade dos fatos. O detalhe é que esse produto já pode ter contaminado o lençol freático ali do distrito industrial, da parte industrial do município localizado às margens da BR-163, onde essa empresa está localizada. E esse local chegou a ser interditado, agora não pode mais funcionar. Quanto à parte criminal, que é a parte que a Polícia Civil cuida, constatamos ali no local, já acionamos a perícia, a Politec, que irá fazer a perícia oficial para detalhar se esse produto era capaz de causar dano à saúde humana. Mas, de acordo com as situações do local, até gravamos vídeos e etc., colhemos material, encontra-se realmente aquele chorume, aquele líquido escuro, que é causador de danos à saúde humana, à saúde animal. Também serão realizados estudos para ver se essa contaminação chegou ao lençol freático, contaminou o solo. Então, assim, são estudos detalhados, por meio aí do NIF também, da perícia oficial, que serão feitos. E a Polícia Civil investiga quanto ao crime de poluição e também de armazenamento de substância tóxica, que pode ser ali causar problemas à saúde humana e também animal. As empresas do lado estavam com dificuldade até de funcionamento, devido a esse material tóxico, estava inclusive vazando para essas empresas do lado. Então, causando riscos à saúde dos trabalhadores, das próprias empresas que estão funcionando ao redor e também da empresa de fertilizantes. O doutor João Vanik também fez questão de dizer quais serão os crimes impostos em cima desses empresários. Até o momento, eles ainda estão sendo colocados no inquérito policial, mas se for comprovado a contaminação e que isso já trouxe prejuízo, aí eles vão responder criminalmente. Isso, já estamos com o inquérito aberto e os donos dessa empresa responderão criminalmente por isso. Os donos não se encontram aqui no município de Sorriso no momento, mas o representante da empresa, advogado, que trabalha também no local, compareceu à delegacia, já foi ouvido, prestou esclarecimentos e por isso nenhuma pessoa foi presa pelo crime de poluição. Mas esses donos agora responderam aqui um inquérito policial e caso comprovado, uma ação penal. Um departamento que chega para ajudar a sociedade sorrisense, que é o Núcleo de Proteção Ambiental. Se você tem qualquer denúncia, você pode procurar a delegacia municipal. As imagens são de Wellington Cássio, eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde.